Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Futurista É, o nome foi Futurista, a gente decidiu agora E bom, e no vídeo de hoje de Minecraft UFC Futurista O meu plano é literalmente começar a avançar nas máquinas Pra gente poder finalmente começar a se equipar E ficar donado pra nossa batalha contra o Brolyuritz Bom, do último episódio pra cá Eu plantei esses trigo aqui por causa que tá complicada com uma comida no modpack Se não tá ligado, vou ter que fazer uma farm urgente E dei uma estudada nas coisas que eu ia fazer hoje E o meu plano é fazer uma geração de energia básica Pra gente conseguir começar no modpack Já que é o Futurista, a gente vai precisar de energia elétrica, né? Depois de várias semanas, vamos finalmente fazer alguma coisa assim E daí depois, a gente faz umas máquinas mais avançadas E ó que legal, dependendo do ângulo que eu olho Tem uns LED RGB aqui, ó No caso só roxo, porque roxo é legal, né? E antes que alguém venha perguntar É, sim, o vídeo de hoje é sem câmera É, eu não tô muito no clima de gravar com câmera Porém, eu quero muito gravar o vídeo de qualquer forma Então, eu acho que vocês vão perdoar o lajeito de ficar um dia sem câmera, né? Mas se eu quero tanto ver meu rosto Passa no meu Instagram que tem na tela Que eu vou fazer alguns stories Vou fazer umas enquete pra responder vocês Quem sabe eu posto umas fotinhas também nos stories Bom, eu tava dando uma olhada em todos os geradores de energia E o que eu gostei é esse Magmatic Dynamo Basicamente ele é um gerador que eu posso gerar com lava Então eu posso pegar tanto combustível daqui Quanto do Nether E como eu tenho um mod de flux aqui Eu posso basicamente colocar os Magmatic Tipo lá no Nether E fazer uma energia sem fio Mas não agora E bom, pra fazer nosso Magmatic É até que fácil É ferro, redstone, um transmission coil E basicamente em var Bom, vamos começar pelo que a gente já tem, né? Temos ferro e redstone Então vamos fazer isso daqui Faltou silver Pra fazer silver a gente precisa do minério de silver Será que a gente tem? Temos silver Tá, vai esquentando aí E eu também tava olhando Temos painéis solares do Ender IO, cara E tipo, não é a coisa mais forte do mundo Porém, se der pra fazer Dá pra gente cogitar no futuro Ou não Quem sabe? Eu vou ver e ainda eu aviso vocês Porém, ele precisa desse fotovolatic plate Que não tem craft Então eu real vou ter que dar uma olhada Bom, o nosso silver já esquentou Então vamos fazer aqui o nosso O transmission coil E agora vai faltar basicamente em var Pra fazer em var Tem vários métodos Que é com blend Com máquina multi-bloco Que é basicamente esses bagulho aqui Que eu não tô nem um pouco a fim de fazer agora Ou simplesmente com uma Aloe furnace do Mechanics Que ela coloca dois ferros Um níquel E já vai dar o em var Bom, pra fazer ela Eu vou precisar de Fornalha, ferro E um heavy ingot O heavy ingot Ele precisa de um Heavy mix lamp Que é basicamente Pedra, madeira e carvão Nós tem tudo isso? Pedra, madeira e carvão Faltou? Então, madeira Tá, vamos pegar a madeirinha E aliás, logo de cara Já queria pedir também Pra todo mundo que curte aqui O nosso Minecraft UFC, mano Deixa o gostei no vídeo, mano Essa semana É uma semana muito interessante Que vou aqui contra o Kotox A gente já deixou pré-definido Só a nossa batalha aqui Porque é uma batalha muito legal Pra isso acontecer Porque eu sou o único que tá invicto E ele é a pessoa considerada Uma das mais fortes Então vai ser bem interessante Então, deixa o gostei E acompanha o Lajota E a semana inteira Pra ver o que vai dar essa batalha E o resultado Sai no domingo E, bom Será que eu vou conseguir Ser o Lajota PVP? Vamos ver Hihi, tô animado Tá, deixa eu só ir um pouco Mais pra trás aqui Pra pegar alguma árvore, né Não tem porque eu pegar Uma árvore bonitinha de casa Ou eu posso simplesmente Quebrar essa casa aqui Que a gente nunca vai usar, né E olha, tinha vários recursos nela Valeu a pena Tá, então na teoria Botando o carvão aqui Nós vai ter o Heavy Mix Clump E dois Faz quatro barras E eu preciso Nossa, não precisava nem de tudo isso não Só esquentar aqui mesmo Tá, vamos fazer duas fornalitas aqui E bem aqui agora É só esperar mesmo Já foi Então, temos aqui A nossa Alloy Furnace Beleza Vamos colocar ela aqui Junto com as outras E a luz de energia Não, a luz é combustível, né Então agora a gente precisa de ferro, né Que eu tinha visto E níquel Eu tenho níquel? Tá bom O minério de níquel Ele é um minério amarelinho claro Tem a versão densa dele Tem no cascalho E tem esse bolinho aqui Que é do imersivo Tá, vamos atrás de níquel Deixa eu só fazer mais uma pícara de diamante Que essa aqui tá pra quebrar Peraí, tem a iote? Bom, não tem a iote Mas tem pexel Acho que eu vou fazer uma pexel de diamante Tá bom Faz os gravetitos aqui que faltou, né Uma pá Tá bom, agora temos tudo Junto aí Nossa, pícara não Tem que ser a boa E dá a mão de pexel Tomara que tenha valido a pena isso E deixa eu só ver uma coisinha aqui também E apertando F3 mais G Vai mostrar as bordas do chunk da nossa casa E se você olhar Ela vem até aqui Então significa que O nosso sistema está carregado 24 horas Seguindo a lógica do modpack, né Então eu posso usar o controle Na distância Eu tava pensando em fazer mais um baú Pra expandir Porém no momento atual Eu não preciso Tipo, eu tenho espaço Não, na real Quer saber? Eu vou fazer só por garantia Tá, por algum motivo Eu não consigo botar baú Nesses dois blocos em específico Eu no real não sei o porquê Mas depois eu descubro Por agora eu vou só colocar o cabinho aqui Só pra ter mais espaço Caso precise Vou levar uma fornalha Carvão E se Deus quiser Nós achamos uma fonte de comida boa no caminho E volta cheio de minérios Então eu vou tentar achar aquela ravina Que nós achamos no outro vídeo Eu acho que vai ser uma ideia boa Na real tem uma outra ravina aqui no mapa Se vocês olharem Com bastante água e lava Eu vou aqui Vamos pra lá Vamos lá ver o que tem lá Tá, vocês querem ver uma mudança brusca Donada? Se prepara Eu preciso de níquel E eu não tenho muito níquel E daí eu fui falar com a pú Pra ver se ele tinha níquel pra me arranjar E ele falou Fizemos a vila Vem morar na vila E lá vou eu Do nada No meio do vídeo Andar dois mil blocos Então basicamente O meu trabalho agora É ver tudo que eu posso levar de útil Nessa viagem Na real Eu acho que eu vou fazer backpack Consegui fazer você? Não Pera, será que tem aquela Cardboard box Tem cardboard box E faz com salduste, né? A do mecanismo Precisa de um precision salmil Crusher ou segmil A do termal Dá pra eu fazer com salmil Como que faz um salmil? Cara, eu acho que eu consigo Fazer um salmil Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu tenho o tim Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Eu acho que eu consegui Fazer uma mudança completa Gente, calma aí Calma aí Calma aí Eu vou tentar fazer o salmil Aqui se eu tiver tudo pra fazer Calma aí Eu tô animado Tá animado Tá bom, beleza Fiz aqui uma salmil Na teoria Eu tenho que botar um pouquinho De energia nela E daí ela vai funcionar E depois eu vou colocar Madeira bruta Ela vai virar o pozinho Pra fazer a cardboard box Então Então agora eu pego Os nossos níquels Vou esquentar eles E depois vou esquentar os ferritos Depois eu vou tentar juntar eles Aqui nessa alloy furnace Daí agora é basicamente Esquentar os minérios E esperar Só que na real Já foi um pouquinho aqui, né Então deixa eu fazer aqui É dois ferros Um níquel E combustível Eu quero ver Quantas barras que vai dar isso Se vai dar uma, duas ou três Eita Deu três invar Eita prelo Isso é bom Isso é bom Bom, na teoria Agora eu faço uma engrenagem de invar Um invar aqui Outro aqui Ferro aqui Outro ferro aqui E o resto eu esqueci É isso Magmatic Dynamo Eu vou pegar a salmil Colocá-la aqui Com a energia virada pra cá Eu pego um barrinho da lava E coloco aqui E agora a energia passa pra cá Vou pegar seis madeira bruta E vou deixar rodando aqui no salmil Com isso Vai dropando o saldush E quando terminar tudo A gente só vem e faz cardboard box E se muda De uma forma rápida, fácil E compacta Legal isso, né Tá bom Agora que tá tudo pronto Eu só posso vir aqui E pronto Temos quatro cardboard box Então Bom, pra não fazer isso de uma forma boba Vamos pegar tudo que dá Pra colocar em um único baú Ou inventário E vamos juntar Mesmo que aqui tenha energia Eu vou juntar isso daqui Depois nós recuperamos E ó No final coube quase tudo Nesse baú duplo Então Poxa, tá indo bem a bagulho Tá ligado E ó Aproveitei Peguei um montão de obsidian aqui Porque vai que seja útil no futuro E agora o que a gente faz É basicamente isso aqui Poc, poc, poc E por mais estranho que pareça O nosso sistema de baú inteiro Basicamente tudo que a gente tem Tá nessas três caixinhas aqui Agora Hora da mudança É Vai demorar um pouquinho Beleza Cheguei aqui no lugar da vilinha Agora é só morar com o povo Mas como eu tava precisando de níquel E eu já vim aqui falar com a Poo Vamos aproveitar e ver se ele tem níquel Então Pode aparecer figurante Gente, eu vou apontar no teatro Fazendo papel de planta Calma aí Cresce aí planta Vem planta Deixa eu coletar a minha madeira Que você quer Migo Me arranja níquel Por favor Mano Você bateu a cara no asfalto Foi Mano Mano Você tem de moto Nossa capacete Não, falou você Que você quer milp De um olho só Vixe É o meu analisador de poder Véi Seu poder é Muito menos de oito mil Muito menos nada Olha aqui Tô meio fraco Não vou mentir não Vai Tá, você quer níquel Isso aqui É, é, é Por favor Por favor Tá, mas você vai ter que me contar Pra que você quer níquel Tá bom, é o seguinte Eu vou fazer a mineradora automática Do Envoramento Tech E vou ruxar no tier 6 dela Então, Eligio Eu tenho um pequeno porém Pra te avisar Você sabe que só tem o tier 6, né? Aham Por isso mesmo que eu vou ruxar no tier 6 Então tá bom Tá aí, ó Quanto você precisa? É, 20 Só porque eu tinha 20 Sem de nada Sem de nada Mas cara, você consegue duplicar eles, né? Hum, como? Ó, dá uma olhada aí, mano Tem um item chamado Quartz Grindstone Tá vendo? Ah, o do Applied Energistics? É, então É um processo meio manual, velho Mas funciona Dá pra você duplicar os minérios Cara, esse é bom E ele entrega o minério pulverizado Querendo ou não Porque até o momento Eu acho que a única maneira De fazer minério pulverizado fácil, né? É, exatamente E outra Você vai ter que fazer uma Uden Crank Pra poder girar a manivela, tá ligado? Aí é GG, mano Fechou todas Ah, esse eu tô ligado aí Pega a madeira aí pra você fazer Obrigado Ainda bem que você me dá as madeiras Porque eu tô de mudança aqui, ó Já trouxe até as caixas Tá de mudança, pô Então, eu acho que eu vou ser obrigado A fazer outra Among Us, né, pô? Acho que eu tenho que fazer o roxo Que cor vai ser o seu, pô? Que cor vai ser o seu? Duvido você fazer Um Among Us voando de lado Como se ele tivesse sido injetado Tá bom, eu faço Eu faço Mas se você fizer um Among Us pra você também Ah, não É a vila do Among Us Esse é o requisito E aí, topa? Ah, eu faço Eu faço GG, então Fechou Mas é isso Muito obrigado pela ajuda aí Nós se vê por aí, mano Ok, aquele dia Que eu tava gravando o vídeo Era uma da manhã E eu parei pra dormir Estamos em outro dia Mais um dia de batalha Mais um dia de guerra E o AD me fracassou mais uma vez Ele tentou me dar TP Errou GG Tá Eu decidi o lugar da nossa base E vai ser exatamente aqui Quebra os matos E por mais que eu vá morar com todo mundo Eu quero fazer uma base subterrânea Então vamos descer aqui também Na realidade Se eu quiser fazer uma base subterrânea Foi muito burro ter quebrado os matos, né? Então minha base vai ser exatamente nesse bloco Por enquanto eu vou topar com esse bloco feio Mas depois eu arrumo Bom, se eu fizer essa máquina do Indraio Eu posso trocar a cor da Trapidora Hum Ué, o que é isso aqui? Isso aqui é uma dungeon? Tá Tá, pra cá não tem nada Baú Legal Duas pessoas Não quero ver isso GJ Tem GJ É quase eu Vamos ler Tem quase meu nome no livro Ah, eu vou guardar Eu vou guardar esse aqui também Uh Ah, ele tem um spawner Tá, nossa base vai ser aqui então Uh Ih, temos nossa base Beleza Baú 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 Nada Tá, agora Nós já temos nosso sistema de baús Vamos ter que fazer mais uma pequena de diamante Não, tem umas de Vamos ter umas dessas aqui E aí a gente vai ter nossa base completa Tá bom Uh Não tem nenhum elevador que eu saiba Então eu vou fazer escada mesmo Eu queria fazer essas escadas aqui de outras cores Mas é meu cara Se bem que essa daqui dá pra fazer, né? Não, vamos fazer de madeira mesmo E bom, olhando aqui no mod Tem várias wends Do Better Be Your Wends Então basicamente Quando eu tiver blocos A gente pode trocar a decoração da casa E por assim Deixar ela mais legal Aliás, base Tá, estamos bem mais ou menos arrumados Porém, tipo Com o tempo a gente vai melhorando Tá bom Eu tava dando mais estudado nas mineradoras E eu queria muito fazer a do Environmental Tech Porque, mano Ela pega minérios do Void Isso é muito legal E bom Enquanto eu tava olhando os crafts Eu descobri que em algum momento Eu ia precisar de Diamond Dust Que até agora Só tinha como conseguir no Crusher Que é uma máquina bem chata Eu não tava interessado em fazer Ou nesse Vectorizer Que também não ia funcionar Literalmente O Zademy falou Vamos reiniciar o servidor Para um update E incrivelmente O update liberou o Pulverizer Bem na hora que eu mais precisava Então Vamos de Pulverizer Que esse bagulho vai adiantar Nossa vida infinitamente Tá Eu tenho tudo Menos o cobre, né Deixa eu ver aqui Copper Só tem que minerar um pouquinho de cobre Então Bom Aqui embaixo tem uma ravina Eu acho que eu vou aqui Temos cinco Já dá para o que a gente quer Porém, vamos pegar mais Aproveitar que estamos aqui O outro Por armadura Legal Uh, diamante Se bem que eu não tô precisando E eu não tenho água Para ir lá Bom, eu vou pegar esse diamante Porque ali no caminho tem cobre Boa Agora vamos para casa Vamos esquentar esses cobres E vamos dar início nas nossas máquinas Daí coloca eles aqui Tá Vamos montar nosso portal do Nether já também Tá Coloca a lava aqui E na teoria vai ligar essa máquina É, tá funcionando Então agora é só esperar ele gerar energia de boassa Vai alimentando o nosso Pulverizer Nós vai pegando os diamantes pulverizados E tá indo Beleza Já pulverizou nossos seis diamantes Agora eu preciso de refire de obsidian dust E eu acredito que na mesma quantidade Na real vai mais um diamante que eu confundi a conta E agora eu fico rodando essa manivela aqui Para a nossa obsidian vir para cá E depois ser pulverizada Beleza E agora eu venho nessa maquinita aqui Da galera da vila Que eles deixaram usar Jogo seis desse Seis desse E espero esse progresso aqui ficar subindo Também vamos precisar de steel Mas isso a gente faz por último Tá Já foi algumas coisas Vamos juntar tudo Daí a gente vai vendo como que fica Beleza Juntamos tudo aqui Fizemos as atomic alloys Eu não estou mostrando muito esse processo Porque eu acho que essa parte Pelo menos para mim Eu acho bem chatão Então eu só vou Juntando os itens Vou mostrando para vocês E quando vai ficando pronto Vai vindo esses itens aqui Olha o menino apulho Vamos dar um tapa nele Vamos embora Tá bom Vamos dar uma olhada No que tanto a gente tem E no que tanto falta Um Dois Tá Um Ferro Cara Que incrível falta De eu precisar de ferro E minha parede ser de ferro Beleza Estamos aqui terminando De esquentar os ferros E daí a gente vai conseguir fazer Os próximos itens Eu acho que tá Não falta mais nada Vamos ver Tem que fazer dois desse né Dois Beleza Ué Tá Aparentemente o Jay Não puxa eles Mas eles estão aqui Agora falta o Robert Que para fazer ele é preciso de Eita Que velha Tá bom Vamos começar com o Steel O Steel é dois carvões pulverizados Com um ferro Para pulverizar o carvão Só a gente colocar ele aqui Nessa máquina do applied Fica segurando essa manivelinha Prontinho Temos carvão pulverizado Agora a gente coloca Coloca dois ferros e quatro carvãozinhos E daí vai virar eles Boa Barra de Steel Além de A uma barra de Steel Que vai usar aqui A gente vai precisar de mais Vai precisar de uma Duas Três Quatro Cinco Eu preciso de mais cinco Tá bom Temos aqui os Steel Vamos ver como que vai funcionar Isso daqui Para fazer o personal safe Eu vou precisar de um vidro Dois baús Que dá para fazer agora Um Dois E a plaquinha verde Tá bom Temos aqui o personal chest E agora é só misturar com Osmium Mais Steel Eita Fiz a conta errado É mais três Steel E um Osmium Ingot O resto eu tenho tudo aqui ou não? Na real não Eu acho que eu cliquei Numa coisa aleatória Porque o que eu preciso aqui mesmo Eu já tenho tudo Falta só o Energy Tablet E duas Cephas de Obsidian Vamos fazer a Cephas de Obsidian primeiro? Bom Para fazer elas Eu preciso de duas Cephas de Obsidian Dust E duas barras de Osmium Tá bom É só duas mesmo? Deixa eu verificar aqui Tá Tá começando a ficar caro isso Ainda bem que a gente arrumou Muitos diamantes da outra vez Aqui foi Pega Boa Agora a gente só junta o ferro Com a Redstone Para fazer a Liga Enriquecida E bom Já estamos acabando Na teoria É só a gente ter ouro agora Então eu vou pegar meu ouro Vou esquentar E com isso Nós vamos ter finalmente A nossa mineradora automática A parte boa É que minério Sempre é um problema Então se eu tiver muito minério Basicamente eu posso parar De fazer várias coisas chatas Do modpack E focar em ficar tunado Tá Então na teoria Eu faço um e dois Coloco um aqui Outro aqui Boto nosso baú personal E robô Tá Tá Juntar tudo Tá aqui A nossa Digital Miner Ó a J Riquezas agora Bom vamos botar aqui no meio mesmo Tô nem vendo E bom Eu tô vendo aqui Tem várias formas de eu armazenar energia Eu posso armazenar energia Com o Energy Cube Do mecanismo Ou até com o Basic Capacity Bank Do Ender Ioke Por sinal É um mod que eu adoro mexer Então Eu acho que eu vou acabar indo por ele Mas não agora Vou fazer agora mesmo É botar um baú aqui Botar um gerador aqui Beleza Eu botei um filtro aqui No qual ele vai minerar Literalmente qualquer minério Acredito eu E eu salvei Salvei Vamos colocar ele com um toque suave Obviamente E agora Eu só preciso de um balde de lava Para poder ligar ele Beleza Eu fiz um basic Fluid tank aqui do mecanismo E com ele A gente vai poder armazenar Mais lava do que o comum Então vamos começar a encher ele Pronto Enchi o tanque aqui Vamos botar lava aqui Vamos botar mais uma Mais duas E a última Tá A energia tá indo Tá passando pra cá Tá Então start E bom Agora como vocês podem ver Ele já começou a minerar E no caso Ele pegou dois minérios de carvão Porém Eu tenho que aumentar a energia Então eu vou fazer mais alguns desses Deque magmatic Dynamo E o bagulho vai dar bom Mas como vocês podem ver Já tá funcionando Deixa eu só ativar esse auto-eject Então lá Tá ligado Então eu acho que tem que colocar aqui atrás Aí ó E agora os minérios já tá vindo pro baú Então basicamente o que eu vou fazer agora É uma geração de energia um pouquinho melhor Expandir o negócio E bala Mas o importante é que tá funcionando Enfim O vídeo de hoje vai ficando por aqui A mineradora está concluída Terminamos nosso objetivo Então agora é só continuar Atravando Pra melhorar cada vez mais O modpack Porém O resto vai ficar pro próximo episódio Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Vídeo todos os dias Às 11 horas Vejo vocês amanhã E é isso É nóis Falou E Oba